Bom dia! Sou o Martavo Broch aqui na ciclovia! Muito bom, Martavo! Algula peça na cêboca Eu não vou deixar oisinório Mas quanto tempo depois Lígula do Grêmio Embrouca pela pista Acho que ele não vai acreditar Quando se torne o regalo Como as concordas Foi cancelado Eu vou pegar aqui E a é a estrada A partida Vamos lá, vamos lá Obrigado.